Música Mais dois parceiros queridos que brilharam na noite das celebridades Murilo, grande Murilo, esse DJ, esse menino que é dono de uma estrutura sensacional de iluminação decorativa com a top light E Helena Varenga que produziu as recepcionistas, as mulheres que trabalharam no evento Dois sucessos que eu tenho que aplaudir aqui e tenho que noticiar para vocês Vamos começar com o Murilo porque você fez bonito com aquela pista de LED, aquela iluminação, aqueles movies, aquelas coisas todas que deram aqueles efeitos especiais Mais um ano né Murilo Juntos, obrigado Boa noite, mais um ano né Will, graças a Deus a gente deu uma pausinha aí, mas voltamos a todo vapor E a gente estava lá com a pista Paris, alguns movies fazendo a iluminação cênica e a festa foi um sucesso Que coisa boa viu, fiquei feliz quando eu te procurei e você falou não, estou com você Murilo nunca fala não, ele é um parceiro muito querido Ele quando entra, entra para valer, não entra para fazer meia boca porque ele tem um nome muito precioso Ele tem uma imagem a zelar, então quando ele entra, ele entra e faz bonito E para a gente é uma honra também né, a noite das celebridades, vamos falar que é um Fran que é uma festa consagrada aí e para a gente é um prazer estar participando, você como parceiro e pode contar sempre com a Top Light Eita, isso é bom Murilo, então você faz desde a festa pequena ali para um número reduzido até o grande evento, até o grande casamento Você tem estrutura para tudo né Nós é assim ó, pensou em festa, pensou Top Light, a gente trabalha desde a parte do DJ, iluminação decorativa, estrutura, painel de LED, pista, Paris A gente está sempre tentando renovar para atender todos os públicos, precisou, a gente está sempre à disposição na área de som e luz Por isso que você sai na frente sempre aí ó, vamos deixar seu contato para quem está nos assistindo Está aí programando sua festa, está pensando em fazer uma comemoração gostosa, que mereça uma boa iluminação, como é que faz? É, entra pelo contato 169-9155-0277 e a gente tem as redes sociais aí, que é o Instagram, que é Top Light É só colocar a laxa, tem bastante foto, bastante vídeo e qualquer coisa é só chamar no WhatsApp, a gente faz orçamento pelo WhatsApp também Maravilha, grande parceiro Elaine, a noiva, a noivíssima né, passou a noite das celebridades, ela já disse o sim para o maridão num casamento bonito que eu vi pelas fotos e tudo mais Parabéns, parabéns primeiramente, e parabéns pelo seu trabalho né, as meninas estavam lindas, as recepcionistas Você todo ano, sempre muito carinhosa com a gente, ela não mede esforço se eu falar Elaine, são cinco meninas, tudo bem, são dez meninas para pentear, tudo bem também É daquelas que a gente faz questão de ter como parceira, obrigado viu Elaine Eu que agradeço pelo convite mais um ano, já são cinco anos já de parceria né, e espero que durem muito mais tempo Se Deus quiser, agora você faz também altas produções né, ali desde noivas né, o dia a dia, cortes, penteados, seu salão é aquele movimento né Graças a Deus, lá é completo né, mexe, unha, esticista, tem de tudo Que coisa boa, vamos deixar o endereço, o telefone, se você quiser marcar o seu horário, liga para a Elaine, eu tenho certeza ela vai te atender com aquele carinho O mesmo carinho que ela me atendeu e me atende todos os anos né Elaine Com certeza, é sempre bem vinda Que bom, o endereço e o telefone O telefone é 16-9364-7206 E o endereço é Pascoal Bom Bicino, 3490, Jardim Entregação Isso aí, Elaine e Murilo, dois parceiros queridos também Que eu me orgulho muito em tê-los na Noite das Celebridades em especial Parabéns pelos trabalhos de vocês e a gente vai continuar aqui no jantar dos parceiros Mostrando mais profissionais que brilharam lá na Noite das Celebridades Parceiros queridos da Noite das Celebridades Aqui no jantar dos parceiros no buffet Espásio Natália, linda, querida, educadíssima Eu amo essa menina de paixão, ela é um doce Ao tratar os clientes, ao tratar a gente quando solicita a parceria dela Amo de paixão, é uma delícia ter você na Noite das Celebridades todo ano Viu Natália? E o Ricardo também, que é da Provida, né? Que esteve presente mais uma vez com a ambulância da Provida ali Porque uma festa acima de 500 pessoas já é obrigatório a ter a ambulância ali de prontidão Com os profissionais e tudo mais O Ricardo está sempre comigo na Noite das Celebridades Muito obrigado Natália, a mulherada estava chique demais Ainda mais vestida, vestida de elegância, trajes finos Olha, amei Deixa eu começar dando um destaque para uma mulher chiquetésima Que eu fiquei fã dela e ela estava arrasando Doutora Juliana Paiva, nossa delegada de defesa da mulher Que não pensou duas vezes e vestiu elegância na noite E ela optou por um look mais casual E ela ficou maravilhosa E ela é um amor, né gente? Nossa, ela é cliente já da loja E aí ela falou, preciso de um look lindo para esse evento, né? Do El, que é maravilhoso aqui em Franca E ela arrasou, né? Arrasou Agora, outras mulheres As nossas recepcionistas As mulheres da minha família Muitas outras Muitas outras convidadas estiveram vestindo elegância Assinada ali pela Natália Que maravilha, que estrutura que você tem, Natália? Quanta roupa linda, quantos vestidos? Isso, a gente hoje conta com uma gama de vestidos do 36, né? Até o 52 E agora essa tendência mais liso, mais minimalista Para casamento ao ar livre, né? Então a gente trouxe muita cor lavanda, azul Uma tendência que está linda Gostei da numeração Você, minha amiguinha, que acha que está cheinha Que não vai encontrar um look bonito Engano seu E isso lá na Elegância a gente tem A gente adora trabalhar com a parte plus size, né? Porque a gente sente uma necessidade muito grande aqui em Franca, né? Que verdade Isso, e elas querem uma coisa assim Que deixe, assim, valorize o corpo Que não fique sem hora, né? Exatamente Você pensa nisso tudo Ah, eu amo, eu amo a Natália Porque ela entra e entra para valer Ela faz bonito Ela não mede esforços Ela escolhe ali os looks mais belos Para serem desfilados na festa Eu amo de paixão Essa disponibilidade Essa parceria Verdadeira parceria, viu? Vamos contar onde fica a Elegância Vamos sim A Elegância fica na Avenida Majorne Cássio 2113 Bem pertinho ali do lado da Wizard Ah, subindo ali na Majorne Cássio Uma loja linda Uma estrutura linda Muito bem decorada De muito bom gosto Vale a pena Confira lá então Se você tem uma festa chique Que pede um traje mais sofisticado Mais gala, mais noite Procura a Natália na Elegância Telefone? É 991959380 Maravilha Querido Ricardo Olha Mais uma vez comigo Entrando para valer no evento Com a ambulância Ele que comanda Está à frente de uma casa De repouso Uma clínica De uma estrutura sensacional Também que eu quero Que ele conte para vocês A gente já não depende mais De outras cidades Lá a Brodós Batatais Iberão Que existia Só para lá Que existiam essas clínicas Hoje você conta Franca conta com essa clínica Com essa estrutura As pessoas idosas E tudo mais Isso Agora sim Nós mudamos o endereço Estamos no centro Então Adequamos toda a casa de repouso Para Seu atendimento em Franca Está top Não perde para nenhuma cidade Eu tenho certeza disso E você está onde Atualmente? Eu estou na rua Madri Rita Perto do AME No centro Tanto é assim Hoje em dia As casas de repouso É bem fiscalizado Tanto é O doutor Murilo Foi lá essa semana E falou que a gente Não perde para nada Na região Entendeu? As nossas estão As melhores da região E você vê a credibilidade A seriedade do seu trabalho Isso E conta com profissionais Da maior competência também Isso Lá tem equipe multidisciplinar Tem fisioterapia Nutricionista Enfermagem 24 horas Ambulância no local Acolhimento 24 horas E é uma clínica Voltada só para idosos Quanto um pouquinho Do serviço Que você presta É A clínica é voltada Mais para idoso Mas o alvará nosso Pode atender também Como se for A pessoa Não tem 50 anos 60 Mas ficou acamado De sonda Faz uso de aparelho Precisa da equipe Bom Está vendo só gente A importância Eu achei Fantástica Esse novo local A gente vai mostrar Depois aqui no programa Para vocês Onde fica Tudo certinho E eu acho que vale a pena E também o serviço Da ambulância No evento Que você Se precisar Se você está aí Fazendo um evento De grande porte Pode contratar A ambulância aqui também Pode ligar Que a gente manda A equipe A ambulância A equipe Para os primeiros socorros O que acontecer Bacana Vamos deixar o telefone Vamos É 991-88-2501 Certo Fala com o Ricardo Eu tenho certeza Que você vai ser Muito bem atendido E estou feliz Com as suas boas notícias Meu amigo Viu Natália Lindeza Obrigado pela parceria Vocês são presença Muito queridas Aqui no jantar Dos parceiros Assim como vocês foram Na noite das celebridades Viu Estejamos juntos Aí nas próximas Se Deus quiser Tá bom Obrigado Jantar dos parceiros Aqui no Espaz Tchau 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 Rafa, super varejão, completíssimo da cidade, claro, né? E olha só o que a Dani preparou para a gente essa semana. Nós vamos falar sobre o site, claro, né? Porque o site está um sucesso movimentado. E a Dani pensou muito bem e ela vai dar a dica dessas delícias todas. Você pode pedir pelo site. Dani, que show, hein? Você viu, gente? Hoje eu peguei todo mundo, né? De surpresa. Isso mesmo, Muel. Eu quis dizer assim, com essa mesma proposta que, pelo site, a gente também pode pedir gordices. Né? Fits, né? Não é só compras para casa, para semana, para o mês, não, né? Não, tem a nossa linha completa. Mas também, pelo site, está tudo disponível, a nossa confeitaria completíssima. Que são o cheesecake, o bolo no pote, as tortas. Então é completíssima a nossa padaria, a parte de salgadinhos. E está um cheiro tão gostoso aqui, não é? Gente, é difícil gravar aqui no Rafa. Vocês têm noção. E eu estou amando. Olha aqui as porções individuais dos mousses, né? De morango, maracujá. Esse mousse está divino. Esse mousse foi feito hoje. E essas sobremesas são feitas fresquinhas todos os dias. Tem o bolo no pote. Aquele bolo no pote está divino. E é o mais vendido. E sabe o que está com a cerejinha? Gente, é um segredo que eu fiz, que é o bolo no pote invertido. Ah, que bacana. O cliente pode estar fazendo em casa. Ele leva o bolo no pote, inverte, pode pôr sorvete, pode pôr cerejinha. É uma dica. Legal. Para servir, fica charmoso, né? Para servir uma visita, assim, né? Agora, o pudim de leite condensado, que eu amo, individual também. Individual. Tudo pedido pelo site e recebido no conforto da sua casa. Ai, que máximo. Agora, olha a novidade que a Dani me contou. O sanduíche de pão integral, né? Hoje estão sendo excluídas as farinhas brancas e tudo mais. E vocês já aderiram aí, né? Sim, o Rafa sai na frente, né, gente? Como sempre. E esse pão integral, ele é totalmente sem farinha branca. Totalmente, gente. Pode confiar. Quem tem restrição e alergia à farinha branca, o nosso pão integral, Rafa, exclusivo, sem farinha branca. E todos pedidos pelo site também, viu, gente? Tá vendo só a vantagem de ser cliente Rafa? Então, o site tá aqui na tela pra vocês acompanharem, viu? Acessem, conheçam. Então, comecem agora a pedir no conforto da sua casa, tudo pelo site. Inclusive, essa parte de padaria também. Esses bolos, essas tortas tão gostosos aqui, né? Convido a todos. Então, pra que venham ao Rafa. São três lojas em Franca, aqui no Lângela Rosa, lá no Jardim Francano e na Ponte Preta, tá? Atendimento super bacana dessa equipe Nota Mil, qualidade impecável e facilitando a sua vida. E agora no site também, tá? Até semana que vem, né, Dani? Beijo, gente. Até semana que vem. Rafa, super varejão. Barra de saia, uma da feminina e infanto juvenil. Hoje estamos no novo setor. Que coisa boa, hein, Ilda? O novo setor de daminhas pra vendas. Olha, gente, vocês vão ver o que a Ilda preparou aqui pra contar pra vocês. Como tá valendo a pena chegar aqui nesse novo setor, né, Ilda? Tudo bem? Tudo bem, Wel. E você? Então, pessoal, agora, né, temos um setor só de vendas, né, das nossas damas. Todo mundo já conhece o nosso aluguel. Agora a gente tem um só de vendas. Então, em específico, nossos vestidos lindos, né, vestidos tradicionais, sem detalhe e também os bordados, né, com pedras, pérolas. Vocês vão se apaixonar e o preço, então, melhora ainda, né, Wel? Nossa, posso pedir pra contar o preço? Pra vocês verem o quanto tá valendo a pena, bem abaixo de um preço de aluguel, inclusive, né? Exatamente. Então, assim, um vestido tradicional, né, a gente tá mostrando aí pra vocês, né? Todos eles com manguinha, sem manga, 150 reais e os bordados, né, que tem pérolas, pedras, 200 reais. E ainda de quebra, comprando o vestido, o que é que ganha? Ganha o acessório de cabelo e nós temos tiaras, laços, então, assim, já sai daqui com o look completo. Gente, é só a barra de saia. Bom, vocês conhecem a tradição da barra de saia nos vestidos de daminhas aqui na cidade, em toda a região? Sabem da qualidade, sabem da exclusividade nos modelos, né, Ilda? Tudo, assim, de primeiríssima e tem também alguns vestidos de festa, né? Tem, temos alguns modelos, né, que a gente vai mostrar que eles são florais, né, mas também de festa. Serve pra ser uma daminha, uma florista, né, então, assim, esses vestidos, eles estão a 150 reais. Ah, gente, é tudo de bom. Então, olha, acabou, acabou, tá? Não fica deixando passar o tempo, não, que talvez você chegue aqui e já não tem mais essas opções todas pra você escolher, tá? Então, são dois valores, 150 e 200 reais, o valor do vestido, de acordo com o modelo, né? E você ganha ainda o acessório de cabelo e vai, assim, brilhar no casamento aí, como a noiva brilha, claro, né? Hoje, em especial, esse novo setor de daminhas pra vendas, que você deve conhecer, claro, aqui na Campo Salles, 2083 ao lado do Museu Histórico. Estacionamento aqui na frente, atendimento nota mil dessas meninas tão queridas, procura aí o dela negocia assim, ó, do jeitinho, que você vai se sentir muito feliz, né, porque a gente quer desconto, a gente quer prazo e tal. Isso eu tô falando de um modo geral da loja, tá? Mas venha e conheça aqui os looks das daminhas, tão lindos, 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 que tão valendo a pena, ok? Bom, uma noite pra lá de especial aqui na nave-mãe Magalu do Centro, quando Espaço Magalu é lançado em grande estilo, convidados pra lá de especiais também, e o grande anfitrião da noite, gerente Marques, recebendo a todos com aquele carinho, todos encantados com o espaço, Marques, tinha que ser você, tinha que ser aqui, não é verdade, tudo bem? Tinha que ser, o El, super bem-vindo aqui nesse espaço maravilhoso, a primeira loja do Brasil, e a primeira loja também a ter esse espaço Vista Magalu, né, tinha que ser aqui na nave-mãe, então assim, muito legal, né, a gente quer aproveitar esse momento pra convidá-los, né, toda a população de Franca, região, pra vir conhecer, é uma moda jovem, uma moda democrática, uma moda inclusiva, e pra todas as idades, tá? Quando eu falo moda jovem, que não é pro jovem não, é pra mim, é pra você, é pra vovó, é pra titia, e também pra moçada, tá bom? Muito legal. Não, e o que eu gostei, como disse a sua convidada, como é que ela chama? Ana Elize. Ana Elize. Vai do PP ao G4, tem pra todo mundo, agrada a todos, né, homem, mulher, você que é descolado e quer uma moda irreverente, gostosa, é aqui no Espaço Magalu. É verdade, é aqui no Espaço Magalu, e eu tô super feliz, porque ficou lindíssimo, e Franca também merecia um espaço como esse, então assim, um espaço que respeitasse, né, vários gostos, né, e respeitando todos os tamanhos, como você disse. Então, assim, pessoal, eu tô super emocionado, El, e quero convidá-los realmente, pra vir aqui tomar um cafezinho comigo, conhecer o espaço, pra gente conversar um pouquinho, trocar uma ideia, né, e aproveitar as nossas ofertas, porque os preços são maravilhosos. Tô sabendo que além das tendências todas, o que há de mais e mais na moda, agora moda primavera, né, pelo melhor preço, aliás, é uma característica do Magalu, né, vender pro preço bom, né? É verdade, vender qualidade, com preço bom, e ainda com prestações suaves, que cabem no bolso, com o cartão Luísa, né? Então, assim, ó, tudo que você precisa, literalmente, tem no Magalu e na Nave Mãe, agora tem o Vista. Maravilhão! Tá na hora de renovar o guarda-roupa, então venha pra cá, conheça o novo espaço, o Vista Magalu, aqui na Nave Mãe, procura o Marques, ele vai te atender com aquele carinho de sempre, e a gente convida a todos pra que venham ser felizes, aqui nessa loja que nós amamos, que é o Shopping Center do centro da cidade. É verdade, é verdade. Magalu do centro, vem ser feliz? Vem! Afinal, o que é a lei da pureza da cerveja? Ingredientes perfeitos, fabricação impecável, receita minuciosa. Império, apresenta Lei da pureza da cerveja No episódio de hoje, o respeito à tradição A receita de uma cerveja é o que ela tem de mais especial. Isso porque a escolha dos ingredientes e sua combinação é que vão determinar todo o sabor, cor, corpo e aroma da bebida. Sim, cervejas de qualidade e a lei da pureza da cerveja estão diretamente ligadas. Mas para entender o que significa essa lei, é preciso voltar no tempo. 1516 Bavière Na tentativa de inovar as receitas, cervejeiros da época incluíam ingredientes duvidosos nas cervejas. Foi aí que, para proteger a saúde das pessoas, o Duque Guilherme IV passou a exigir a pureza da bebida e instituiu a Lei da Pureza da Cerveja, também conhecida como Reinheitsgebot. A partir dela, ficou decretado que toda cerveja só poderia conter água, malte e lúpulo. Tudo sem conservantes, como determina a Lei da Pureza da Cerveja. A criação de tal lei elevou a qualidade das cervejas, virou um certificado de garantia e transformou a forma de se produzir a bebida. A levedura, que é o fermento das cervejas, foi acrescentada à Lei da Pureza da Cerveja mais tarde, em 1906, quando a lei também se estendeu por toda a Alemanha. Hoje, mais de 500 anos depois da criação da Lei da Pureza, as melhores cervejarias alemãs continuam adotando o decreto. E aqui no Brasil, a Império segue à risca essa lei. Por isso, quando você se encontrar com uma Império, tenha certeza de que é uma cerveja de qualidade e que na sua receita só vai existir água, malte e lúpulo, como determina a Lei da Pureza da Cerveja. No próximo episódio, a Cerveja Perfeita. Aguarde. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto